E hoje vamos falar de mais um livro poético da Bíblia, Cântico dos Cânticos, ou Cânticos, ou Cantares, ou Cantares de Salomão. Na minha Bíblia está Cântico dos Cânticos, então eu deixei no vídeo Cântico dos Cânticos, tá bom? Um livro bem diferente da Bíblia que vai abordar até sobre erotismo, exatamente. Então, sem mais rolações, bora pro vídeo! Como eu falei, é um livro singular por sua celebração do amor romântico e erótico entre um homem e uma mulher. E é totalmente diferente das outras escrituras bíblicas, porque o Cântico dos Cânticos não aborda nenhuma questão teológica propriamente dita, mas ele exalta sim a beleza do amor humano, né? Então é um livro bem diferente pra gente comentar. Lembrando que o que eu faço é um resumo aqui dos capítulos, são só seis, não, oito capítulos, né? Oito capítulos aqui pra gente discutir. Eu tentei ainda deixar eles bem completos, assim, que realmente é muito curto esse livro, tá? Mas antes de começarmos, deixa eu falar pra vocês uma novidade que tá rolando no Instagram, tá? É a página Trinca, Trinca Literária, tá bom? Então sigam lá, eu tô deixando o primeiro link na descrição pra vocês seguirem. Sigam eles, tô deixando o arroba aqui pra vocês verem também. Dêem uma olhada lá que vai ter muita coisa legal. Eu não posso falar muito agora, mas dêem uma olhada lá no perfil, tá bem legal, um pouco misterioso, porque acredito que a partir do mês que vem a gente já pode falar propriamente dessa surpresa pra vocês. Então vai lá, segue a Trinca aí, que tenho certeza que tu vai curtir demais o que tá por vir. E antes também de eu começar, deixa eu falar que tem muita gente que faz, até não ter que interpreta como uma metáfora entre Deus e Israel. Ou como Cristo e a igreja cristã. Cara, sinceramente pra mim não cola, né? Isso aí é um homem e uma mulher mesmo, cara. Celebração do amor mesmo, porque a vida é isso. Sabe? Por que não botar um livro assim na Bíblia? Um livro tão bonito, né? Que fala sobre o amor, é uma celebração do amor. E a gente precisa disso também. É uma forma da gente se conectar com Deus, né? Achar a pessoa certa, amar a pessoa certa, fazer uma família com ela, né? Louvar a Deus junto com ela. Então por que não um livro pra louvar, né? Como ele tem essa pegada um pouco erótica, muita gente às vezes fala que não quer dizer que o amor entre homem e mulher, mas sim, Deus e Israel. Não, não é, né? O que que tu acha? Eu quero saber tua opinião também, já comenta aí. Então, bora começar aí. Capítulo 1. A Sulamita expressa seu desejo pelo amado, desejando seus beijos e declarando seu amor melhor que o vinho. Ela se vê como uma mulher humilde e bronzeada pelo sol, pedindo ao amado que lhe mostre onde ele pastoreia o seu rebanho. O amado, em resposta, elogia sua beleza comparando-a a uma égua entre os carros do faraó. E a Sulamita se deleita em sua proximidade, recordando o prazer de estarem juntos. E lembrando também que esse livro é todo poético, tá? São tipo poesias, como se fosse cânticos mesmo. Tá? Entre um homem e uma mulher, um coro e por aí vai, né? Então, capítulo 2. A Sulamita se descreve como a rosa de Saron e o lírio dos vales. O amado responde que ela é um lírio entre espinhos, exaltando sua singularidade. O capítulo segue com imagens bucólicas de amor e romance, onde a Sulamita reflete sobre a alegria de estar com o amado sob uma macieira e convida-o a subir pelas colinas como uma gazela. Ela pede para não despertar o amor antes do tempo certo. Capítulo 3. A Sulamita narra um sonho no qual ela procura ansiosamente seu amado nas ruas da cidade e, depois de o encontrar, leve-o à casa de sua mãe. O coro das filhas de Jerusalém, então, faz um apelo às mulheres para observar uma grandiosa procissão nupcial, referindo-se ao rei Salomão e seu palanquim, com guardas ao seu redor. Então, vou abrir um parêntese aqui para falar uma coisa muito legal que tem nesse livro, que eu acho que muita gente deveria fazer isso também. Por exemplo, nos namoros que eu tive, eu sempre fui de exaltar muito outra pessoa, fazer ela se sentir bem e mostrar o quão importante ela é para mim. Não só falando, às vezes, como fala no livro aqui, de Cântico dos Cânticos, ou, sabe, através de gestos, de presentes. Sei lá, sempre tentar surpreender outra pessoa. Porque nesse livro você vê a apoteose desse amor e tal, esse amor romântico mesmo. Então, eu, assim, o meu conselho é que vocês façam esse tipo de coisa, sabe, sempre surpreendo a pessoa. Ame, ame-a. Se tu acha que tem algum problema, sabe, na relação de vocês e tal, que não deixe esse amor florescer ainda mais, senta e conversa, cara, tenta... Eu acho que todo mundo, assim, ou namora, ou é casado, principalmente casado, né, cara. Meu sonho ainda, né, me casar, ter uma família, ter filhos. Mas, sabe, é fazer esse amor, cara. Tu passar isso para os teus filhos, por exemplo, ou tu fazer a pessoa se sentir a pessoa mais especial do mundo, sabe. Pessoa que está contigo. E também que ela faça tu se sentir assim. Então, acho que todo mundo merece se sentir assim, sabe. Muito especial, muito amado e muito sortudo, né. Então, acho que esse livro passa bem essa ideia, né. Então, vamos continuar. No capítulo 4, né, o amado descreve a Sulamita com imagens ricas e sensuais, elogiando seus olhos, cabelos, dentes, lábios e outras partes do corpo. Ele a compara a um jardim fechado e uma fonte selada, sugerindo a pureza e a exclusividade de seu amor. No final do capítulo, a Sulamita convida o amado a entrar em seu jardim e desfrutar de seus frutos, simbolizando a consumação do amor. Então, é o que eu falei, né, cara. Aqui tu tem a mulher narrando um sonho, que ela sonhou... Cara, meu Deus, o cara é perfeito. O amado, né, o homem ali, descrevendo a beleza da mulher e tal. Cara, tem que ser assim, mano. Não é meloso, vai ser meloso, meloso. Não, você tem que fazer a pessoa se sentir assim, tá ligado? Se sentir amada e sentir segura. Que tu tenha certeza que tu tá com a melhor pessoa do mundo do teu lado. Cara, eu acho que todo mundo tem que ter essa sensação, entendeu? Eu acho que esse livro passa isso muito bem. Então, capítulo 5. A Sulamita conta outro sonho no qual ela hesita em abrir a porta para o amado. E quando finalmente o faz, ele já se foi. Ela sai para procurá-lo novamente, mas é maltratada pelos guardas da cidade. Ela pede às filhas de Jerusalém que ajudem a encontrar seu amado. As filhas perguntam sobre as qualidades do amado. E a Sulamita responde com uma bela descrição dele, exaltando sua beleza e força. Capítulo 6. Então é isso, cara. Mas também vão considerar essa pessoa linda e bela e o amor de vocês vai servir de exemplo, entendeu? Então, às vezes o cara tá casado, tá morando junto, namorando há anos. E dá aquela mornada no namoro, onde tudo se torna motivo para discussão, sabe? Porque tu não apenas convive com as qualidades da pessoa conforme tu tá conhecendo ela quando ela te conquistou. Tá também convivendo com os defeitos. Mas tu tem que aprender a gostar disso também, da pessoa. E sempre se lembrar das qualidades dela. Todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito. Mas tu tem que achar perfeição até nos defeitos da pessoa que tu tá, sabe? Eu, cara, eu sou muito assim, eu sou muito romântico. Esse livro aí mexeu bastante comigo por causa disso, sabe? É legal ver algo assim na Bíblia. Eu, pô, sou da escola aí do Dante Alighieri, né? Sou um grande discípulo aí de Dante Alighieri. Talvez o cara que tenha feito a maior declaração de amor de todos os tempos com a Divina Comédia, né? Exaltando Beatriz aí como uma das pessoas mais próximas de Deus, enfim. Quem acompanha ele durante a jornada dele ao paraíso, né? Quem salva ele de quando ele tá perdido. Faz o vigílio até ele. Levar ele pelo inferno, pelo purgatório. Até ele ser levado por ela para o paraíso. Então, é isso, cara. Tem que... A gente tem que amar mais. Principalmente essas pessoas que tão com a gente, que confiam na gente. Elas tão ali pela gente, entendeu? Então, a gente tem que entregar o nosso melhor pra elas. Então, bora continuar. Capítulo 7. O amado continua descrevendo a beleza física da Sulamita. Desta vez com mais detalhes. Ele exalta seu corpo com descrições ricas e sensuais. E o amor entre eles se intensifica. A Sulamita o convida a caminhar pelos campos e vinhas. Simbolizando o desejo de renovar o amor e a união em um ambiente natural e fértil. Então, tudo tem simbolismos, né? E são simbolismos muito eróticos mesmo, né? Nesse livro. Então, pra mim não faz sentido comparar, por exemplo, a Cristo e a igreja. Tipo, sabe? A união em um ambiente natural e fértil. Tipo, claramente eles vão querer consumar o ato de amor ali pra fazer uma família, tá ligado? Aqui nesse capítulo. Então, mas uma coisa legal, cara. O amado, ele tá sempre descrevendo a beleza física dela e exaltando aos quatro ventos. E eu acho isso legal, cara. A gente, como homem, né? Exaltar a beleza da nossa mulher. Exaltar a mulher incrível que ela é. E publicamente, cara. Publicamente. Pra todo mundo saber disso. Todo mundo tem que saber. Que tu é o cara mais sortudo do mundo, cara. Entende? Então, às vezes a gente fala, né? Muita gente fala, ah, eu não quero expor, não sei o quê. Eu tenho que expor, sim. Tenho que dar a cara tapa e mostrar que tu ama demais, velho. Tu ama demais e tu agradece demais a Deus por estar com quem tu tá. Entendeu? Então, eu sou dessa vertente de pensamento. Pessoas podem discordar de mim. Mas eu vejo muito disso nesse livro. Entendeu? Um livro muito bonito mesmo. Agora vamos pro último capítulo. Capítulo 8. A Sulamita expressa seu desejo de demonstrar afeto ao amado em público. Sem restrições. Ela reflete sobre a força do amor, que é mais poderoso que a morte. E sobre o valor do amor verdadeiro, que não pode ser comprado. O livro termina com uma declaração mútua de amor, com o amado convidando a Sulamita a fugir com ele pelas montanhas. Então, olha isso. Tem muito isso da época, né? Ela quer demonstrar o afeto que tem dele a público, mas a sociedade vai julgar ela. Entendeu? Tem isso, cara, no livro. Entendeu? Hoje a gente já é mais livre, né? A gente tem uma cabeça boa. Tipo, porra, você tá com uma pessoa, meu. Acho que todo mundo fica feliz por ti, sabe? Você tá feliz ali com essa pessoa. Você consegue passar isso, cara? É só a felicidade que vai chegar pra vocês. Pô, tem as pessoas invejosas? Tem mesmo. Mas aí a gente entra em outros livros, onde fala dos justos e dos ímpios, por exemplo. Cara, a Bíblia é incrível, cara, incrível em todos os aspectos. A gente tira muita, mas muita sabedoria desse livro. Então, é isso, cara. Esse foi o livro Cântico dos Cânticos. E, enfim, né? Um poema aí de amor profundo e sensual que celebra a beleza, a intimidade e o desejo entre o amado e a amada. Beleza? Então, é isso. Eu acredito que eu tenha até me estendido bastante, mas eu gostei bastante desse vídeo. O que vocês acharam? Concorda, discorda de mim? Não se esqueça de seguir a Trinca lá no Insta, tá? Tô deixando o primeiro link na descrição pra vocês só clicarem ali, acessarem e seguirem. Então, é isso, pessoal. Forte abraço e até mais!